O que você tá fazendo aí na porta, amigo? Não dá pra passar. Pronto, bancou o bobo. E o bobo quem foi fui eu porque levei dano. Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos ao gran finale de Tomb Raider Unfinished Business. Estamos jogando a fase The Hive, a coméia. Vamos pegar os itens que tem aqui logo na nossa cara. Kit médico pequeno e também munição pras magnums. Show! Esses não são os únicos itens que tem aqui, ok? A gente também tem munição pras uses aqui, ó. Vamos pegar essa munição rapidinho. Perfeito. Tem mais munição ali do outro lado. Vocês já viram que tem esses bichos do mal aqui. E já já eles vão ser um problema pra gente. Ok? Mas antes nós temos um outro problema. Olhem só pra essa sala aqui na frente. Pois é. Isso é um problema gigantesco, ok? Mas como você está no Tomb Raider de A a Z, você não terá problemas. Ok? Bom, precisamos passar pro outro lado dessa sala e acionar duas alavancas, ok? O que a gente vai fazer é muito simples, ok? Vamos pisar aqui, nesse quadrado branco. Perfeito. Vamos pisar no outro quadrado e vou dar um mortal pro lado. Mortal pro lado e volta. Perfeito. Mais um passo. Mortal pro lado e volta. Ok? Daqui é só você seguir em linha reta. Não precisa se preocupar. Pronto. Já vou equipar as minhas magnums, ok? Porque aqueles bichos vão acordar, beleza? Bom, vamos acionar a alavanca agora lindamente. O bicho acordou, já pega as armas, mete bala nele, mortal pro lado, volta pra cá e a gente vai matar eles desse jeito. Perfeito. Vocês viram que eu dei o mortal e nada aconteceu, ok? Isso é muito bom. E esse mortal que eu dei já me trouxe direto pra segunda alavanca que a gente precisa acionar, ok? Vamos acionar essa segunda alavanca, ok? Toma cuidado porque vai ter mais um bicho. Show. Já rola, já pega as armas. Chega aqui. Vamos meter bala nele. Morre, amigo. Morreu. Perfeito. E agora sim a gente pode fazer o nosso caminho de volta, tá? O mesmo caminho que a gente fez pra chegar até as alavancas, ok? Abrimos duas portas, ok? Abrimos essa porta aqui e a outra. Vou pegar essa porta aqui primeiro, tá? Porque eu quero pegar uns itens que tem aqui. Vamos fazer o nosso timing com essa armadilha. Perfeito. Cadê os itens? Aqui. Munição pras magnums. Isso é muito bom. Show. Tem mais munição ali. Vamos pegar a outra munição. Show. E agora sim eu vou fazer o meu caminho de volta lá pro início da fase, ok? Toma cuidado com as armadilhas e passa. Perfeito. A continuação da fase é por aqui, tá? Toma cuidado com essas armadilhas de dardo, tá? Vamos fazer o nosso timing aqui bonitamente. Perfeito. E vai. Perfeito. Toma cuidado com a outra armadilha. E perfeito. Show. Vamos pegar esse kit médico pequeno bem aqui. E daqui eu vou pular nessa rampa aqui da frente, ok? Eu vou pular o máximo pro canto, tá? Lá pro outro lado. Pronto. Já pula de novo. Pega as magnums porque vai ter mais bicho, tá? Fica preparado, afinal você está na colmeia, ok? Vai ter bicho até na sopa. Ok. Vamos ficar pulando desse jeito até chegar aqui. Perfeito. Eu fiquei dando pulos, ok? De rampa em rampa. E conforme eu pulava pra frente, eu clicava e segurava o botão da direita pra fazer a Lara ir pro canto até chegar nessa plataforma que eu tô agora. Beleza? Tem mais um bicho aqui. Já toma cuidado. Vamos meter bala nele. Sai daqui, seu bicho feio. Sai daqui, seu bicho feio. Pronto. Morreu. Isso é muito bom. Vamos pegar um secret, tá? Mas antes eu vou cuidar desse bicho alado aqui. Sai daqui! Ai, meu Deus. Quase que ele pegou, cara. Nossa, eu tomei um susto. Esse bicho, se eu não me engano, ele veio daqui, ó. Desse buraco aqui, ó. Tá? É exatamente daqui. E aqui é o primeiro secret. Beleza? Vamos descer aqui nesse fosso da desgraça, tá? Vamos pular ali na outra plataforma. Perfeito. Vou me pendurar e cair nessa outra plataforma bem aqui. Beleza? E eu vou fazer o meu pulo pra pegar aquele kit médico pequeno, tá? O teto é baixo, tá? Então, quando eu fizer o pulo, a Lara vai bater a cabeça. Então, estiquem e segurem pra poder segurar no beiral. Beleza? Show! Secret pego. Vamos sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Beleza? Deixa eu dar uns passinhos aqui pro canto. Vamos alinhar a Lara lindamente. Perfeito. Vamos pegar aqui nessa plataforma. Show! Daqui a gente vai pular pra aquela outra plataforma. Perfeito. E agora é só sair desse fosso da desgraça. Das profundezas do desespero. Pronto. Se eu não me engano, tem um kit médico pequeno aqui. Isso mesmo. Vamos pegar esse kit médico rapidinho. Perfeito. Tem mais um bicho aqui, tá? Vamos matar esse bicho agora. Deixa eu só pular aqui nessa plataforma. Olha o bicho ali. Vamos meter bala nele. Olha, ele tá louquinho da Silva. Morre, amigo! Opa! Ele ia atirar em mim, mas morreu antes. Bom, podemos descer com segurança aqui agora. Já vamos pegar esse kit médico pequeno bem aqui. Show de bola. E podemos avançar na fase, ok? Olha só que legal que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, ó, nesse lago de lava, nós temos duas estruturas que não são feitas de pedra, né? Tem uma arquitetura ali, né? Vamos pular ali naquela plataforma, então. Essa plataforma abriu aquela porta ali do canto, beleza? E aquela porta tem tempo, tá? A partir do momento que eu sair dessa plataforma, aquela porta vai fechar em um determinado tempo, ok? A outra plataforma que tem ali, ó, ela vai abrir essa porta aqui na minha frente, beleza? Ambas as portas levam pro mesmo lugar. É só você escolher, beleza? Mas antes da gente fazer isso, eu quero pegar esses itens aqui, ó. Munição pra Zuzis, ok? Vamos pegar a munição bem aqui. Show de bola. Tem mais uma munição aqui. Perfeito. Show de bola. Ó, a porta ainda tá aberta, só pra vocês verem, ó. E fechou agora, tá? Tem um tempo bem grande aqui, tá? Vale a pena salvar o jogo, inclusive? Vale, porque é muito fácil morrer aqui. Beleza, jogo salvo com sucesso. Vou pular ali naquela plataforma onde a gente pegou a munição de Uzi, ok? Dali eu já vou correr e pular pra cá. Perfeito. Já pula pra cá. Perfeito. Nossa, que lindo que foi isso, cara. Vamos entrar aqui nessa passagem, ok? Toma cuidado com esses casulos do mal. Eu vou pular ali naquela plataforma mais acinzentada, ok? Pra eu poder pular numa outra estrutura e ficar seguro pra matar os bichos, ok? Perfeito. Os bichos apareceu. Vamos meter bala nos dois. E eu vou aproveitar esse momento pra trazer o comentário da Diane Stone. Ela comentou o seguinte no vídeo anterior. Isso é genial pra quem faz speedrun. Demorei demais pra passar dessa fase. Vendo isso, eu ri demais. Ótima gameplay. Diane, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Ela tá comentando aqui a respeito do momento específico do vídeo, onde eu mostrei um atalho, por assim dizer, né? É um atalho que não é um bug, é um atalho mesmo. Aqueles jogadores mais habilidosos conseguem fazer esse atalho. E é um atalho que, assim, mata 80% da fase anterior. Pra aqueles que se interessam em zerar o jogo rapidinho, sem secret, ó... É um atalho mão na roda. Matamos os dois demônios. Isso é muito bom, ok? Vou fazer o meu caminho agora pra aquela plataforma ali, tá? Vamos correr e pular. Perfeito. Tem um centauro ali, ó. Ele não tá bugado, ok? Ele tá esperando pra ser ativado. Vamos subir essas escadas. Eu vou subir agora bem aqui, tá? Assim que eu subir, ele vai ser ativado. E eu vou começar a dar mortal pros lados pra ele não me pegar, beleza? Enquanto isso, eu vou atirando nele. Morre, amigo. Pelo amor de Deus. Morre, criatura de Jaqueline Natla. Morre, inferno. Morreu. Perfeito. Isso foi muito bom. Vamos avançar na fase agora, lindamente. A gente vai cair nesse buraco aqui. Vamos nos pendurar. E agora é só soltar. Vou levar um pouquinho de dano, mas paciência, ok? Vamos pegar essa munição bem aqui. Show de bola. E agora sim, a gente pode avançar na fase escorregando essa rampa majestosa, ok? A gente vai chegar numa área bem grande, que tem água, dá pra gente nadar. E também tem bastante item nessa água, ok? Mas antes da gente pegar esses itens na água, eu quero me livrar de alguns bichos, ok? Tem um bicho ali, ó, tá? Quero matar ele rapidinho, porque ele pode me dar dano enquanto eu estiver nadando, ok? Isso é muito chato. Eu vou, inclusive, equipar as uzis. Porque a gente não usou as uzis até agora, né? Então vamos... Vamos estrear as bonitas. Vem cá, bicho. Opa, tá me dando dano. Opa, ele foi esperto, hein? Esse daí tá atrevido. Vamos lá. Deixa eu dar mais um mortal. Cadê o bicho? Olha ele ali. Opa, não foi dessa vez. Beleza, ele já explodiu. Vou voltar pra plataforma onde ele estava, porque eu quero pegar esse item bem aqui. Show de bola. Tem mais bicho aqui nessa área. Vou pegar todos os bichos antes de mergulhar, beleza? Tem uma série de demônios ali. Vamos pular nessa plataforma. Já vamos meter bala em todo mundo ali. Morre, amigo, pelo amor de Deus. Um morreu. Perfeito. Vamos pro próximo. Ok, tá morrendo. Beleza, só falta um. Show. Vou ali aonde esses bichos estavam pra eu poder pegar os outros itens que tem ali, tá? Todos os itens aqui dessa área, se eu não me engano, são munições pras uses. Isso é muito legal. Vamos subir aqui nessa estrutura. Cadê as munições? Aqui. É o paraíso das munições. Show. Cadê? Tem munição aqui. Beleza. Tem munição aqui. Tem munição do meu lado. Tem munição do outro lado. Isso é muito bom. Vamos pegar tudo. Show. Vamos pegar essa outra munição aqui. Show de bola. Vou agora subir nessa outra plataforma pra eu poder pegar essa outra munição aqui. Beleza. Toma cuidado na hora de voltar porque tem agora bicho ali. Ok, ó. Tá vendo? Toma cuidado. Já pega as uses. Vamos pular aqui. Vamos meter bala neles. A Lara mirou no bicho errado. Eu queria que ela mirasse naquele ali primeiro. Mas enfim. Tá tudo bem agora. Morre, amigo. Opa. Caí aqui no paraíso das munições de novo. E a Lara tá puta da cara. Né? Isso aí, Lara. Tô puta. Vamos sair daqui rapidinho. Opa. Pulei errado. Vamos pular pra cá. Show de bola. Daqui a gente pula pra cá. Ótimo. Vamos pular pra cá. Beleza. O bicho tá ali. Ele já morreu. Pronto. Ele só precisava de uns dois tirinhos. Bom, tem mais um bicho aqui. Ok? Esse outro bicho tá bem aqui, ó. Ali no canto, ó. E a Lara não tá mirando. Não sei porquê. Ah, ele ali. Mira nele, Lara. Pelo amor de Deus. Pronto. Vou desviar do ataque dele. E a gente vai ficar fazendo isso até ele morrer. O bom é que não demora tanto. Pronto. Aí, ó. Já morreu. Tem mais um bicho. Ok? Isso não foi tudo. Vou cair na água de novo. Só porque eu quero vir aqui nessa plataforma. Beleza? E tem mais um bicho ali na minha frente. Beleza? Eu não sei porquê ele não apareceu ainda. Mas ele tá lá. Ele não vai aparecer. Tá. Vamos pra cá, então. Vamos subir nessa plataforma. O bicho acho que já me viu, inclusive. Já. Não. Ele tá ali. Beleza. Vamos meter bala nele. Pronto. Você é meu. Você vai morrer agora. O que você tá fazendo aí na porta, amigo? Não dá pra passar. Pronto. Bancou o bobo. E o bobo quem foi, fui eu, porque levei dano. Bom, agora sim eu vou cair na água e vou pegar os itens que tem na água. Beleza? O GE de Medeiros Azevedo comentou o seguinte no vídeo anterior. O design dessa fase é muito bonito. Fica uma sensação marcante de que estamos em um lugar alienígena ao longo de todo o percurso. Há uma riqueza nos cenários com seus mármores e vitrais e ao mesmo tempo a ideia de local selvagem nas entranhas da terra, em meio ao magma que flui das rochas. Jean, eu preciso te perguntar uma coisa muito séria. Você já pensou na possibilidade de você virar escritor de aventuras fantásticas? Tipo uma coisa meio Senhor dos Anéis, meio Harry Potter? Porque a sua descrição, cara, a sua descrição da fase anterior ficou tão pretérito mais do que perfeito. Cara, e é exatamente isso, né? Eu sempre usei a palavra alienígena, né? Pra definir a arte das fases de Atlântida. Apesar de não concordar muito com esse termo, porque quando eu penso e leio a palavra alienígena, eu já penso em disco voador, eu já penso nessas coisas. E graças a Deus o Tomb Raider não tem nada de disco voador, mas ele tem essa vibe meio sci-fi, né? Meio ficção científica dos anos 80 e 90. E realmente dá essa vibe. Olha, sua definição ficou perfeita. Beleza, peguei os itens que estavam na água. Essa estrutura que eu tô olhando agora, ela é a continuação da fase, ok? A gente precisa escalar essa estrutura. Porém, lá no topo tem uma porta fechada. Então não adianta a gente escalar agora, ok? A gente precisa abrir a porta que tem lá em cima primeiro. Pra isso, a gente vai pegar esse caminho aqui, ok? A gente vai ali naquela porta que o bicho tava tentando passar desesperadamente. Vamos pegar alguns itens antes de mais nada. Tem munição pra use bem aqui. Show de bola. Tem mais munição aqui nessa outra plataforma. Show de bola. Vou agora acionar as duas alavancas pra gente poder passar, ok? Vale a pena salvar o jogo? Vale. Estamos indo muito bem. Beleza, jogo salvo com sucesso. Vamos acionar essas duas alavancas rapidinho. Abrimos um portão. E abrimos o segundo portão. Beleza. Assim que a gente entrar na próxima sala, dois centauros vão aparecer. Beleza? Por causa disso, já vamos entrar com as nossas armas na mão. Porque eu quero acabar com os dois antes que eles acabem comigo. Cadê os bonitos? Bonito. Bonito. Olha eles ali. Vamos meter bala neles e... Pelo amor de Deus, isso tá perigoso. Calma. Pera. Tá perigoso demais. Meu Deus, eu te peço. Eu te peço. Em nome do Tomb Raider de Azei e de todos os detonatos que eu tô trazendo. Do mesmo jeito que eu não quero ver a Square Enix, esse bicho não vai me pegar agora. Segue esse demônio. Segue esse demônio. Obrigado pelo livramento, senhor. Obrigado. Deu tudo certo no fim das contas. Podemos guardar as nossas armas. Nós temos aqui nessa sala essa estrutura central, ok? Essa estrutura central tem quatro alavancas e a gente vai acionar as quatro, beleza? Essa alavanca aqui vai abrir uma porta dourada que tem aqui nesse salão, beleza? A outra alavanca vai abrir a continuação da fase, ok? Lá naquela estrutura central no lago, beleza? Tem algumas munições de use aqui. Eu vou pegar todas essas munições rapidinho. Tem mais aqui que eu sei que tem. Ó, as alavancas aqui, ó. Eu vou acionar essas alavancas mesmo não precisando, beleza? Porque a gente já abriu a porta que leva pra continuação da fase, ok? E também já abrimos a porta dourada que leva pra uma outra área que nós temos aqui, beleza? Mas como eu tenho toque, eu quero abrir tudo. Beleza. Vou pegar as munições que tem aqui. Vou pegar essa bonitinha aqui. Show de bola. Se eu não me engano, tem mais um picape de munição. Bem aqui, né? Isso mesmo. Vamos pegar essa munição rapidinho. E agora eu vou fazer o meu caminho pra aquela sala ali, ó. Tá? Ali, ó. Onde tem alguns casulos que vão quebrar e alguns bichos. Vale a pena salvar o jogo? Com certeza. Beleza. Beleza. Jogo salvo com sucesso. Se eu quiser, eu posso voltar pra aquela estrutura central lá naquele lago pra avançar na fase, ok? Mas como eu disse, eu quero explorar aquela sala ali. Onde tem os bichos e os casulos que vão estourar, beleza? Eu quero pegar alguns itens. E esses itens estão em passagens que vão me levar de volta pra aquela sala onde tem a estrutura central no lago eventualmente. Beleza? Ó, já apareceram aqui. Vamos meter bala. Opa! Ó, dá pra gente matar eles daqui porque eles não vêm pra cá. Não sei porquê. Vamos lá, bonito. Ó, já dei o meu lock nele. Já deixa um mirar nesse daqui também, ó. Pronto. Vamos pegar esse, ó. Eu gosto quando é assim. Dois palitos a gente resolve tudo. Mas ainda tem mais um demônio. Ó, ele tá ali. Ele tá vindo pra cá. Ó, mete bala nele. Ai, meu Deus! Ó, eu achei que ele ia atirar, mas deu tudo certo no final. Isso é muito bom. Vamos pegar esse kit médico grande. Perfeito. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou andar rapidinho aqui por essa sala, passando perto da piscina, ok? E vou sair do outro lado. Fazendo isso, todos esses casulos vão quebrar e vão aparecer demônios, ok? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Ó, já estourou. Meu Deus! Opa, 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 deu tudo certo. Ótimo. Vamos pegar as luzes e vamos ser felizes. O John Jones comentou o seguinte no vídeo anterior. Em um momento específico, o garoto propaganda da Colgate, spawnando do céu, foi maravilhoso. Ri muito. É porque teve um momento, no vídeo anterior, onde eu peguei um item. E quando eu peguei esse item, apareceu um inimigo descendo do céu e a câmera focou bem no rosto desse inimigo. Desses inimigos que a gente tá matando agora. Só que o inimigo específico não voava e também não era um centauro. Era só um... uma dessas pererecas aladas, né? E ele apareceu com um sorrisão bem grande, assim, fazendo propaganda da Colgate. A Laís Matsumoto também comentou no vídeo anterior o seguinte. Eu adoro fazer swandive com a Lara de lugares altos. Eu também gosto e eu acho que aquele jogador que nunca fez isso não jogou o Tomb Raider da forma correta. Não importa se você vai fazer um swandive num lugar que tem água ou não. O importante é fazer o swandive. Quantas vezes a gente já não matou a Lara com o pescoço quebrado quando faz um swandive e cai no chão, né? Perfeito! Tanto é que o Rafael comentou o seguinte no vídeo anterior. Perfeito! Rafael, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelo seu carinho. Você tá sempre aqui participando dos vídeos e eu sou muito grato. Beleza, matamos todos os demônios, estamos bem. Agora sim eu vou cair nessa piscina e vou acionar as duas alavancas, ok? Ambas as alavancas me levam pra passagens que tem itens, ok? Como eu disse, não precisa passar por aqui se vocês não quiserem, mas eu acho que vocês vão querer passar por aqui sim. Bom, vamos cair na água. Vou acionar essa alavanca aqui primeiro, tá? A do canto direito. Vem cá, minha bonita. Beleza, ela abriu aquela passagem ali do lado oposto. Vou entrar lá rapidinho e pegar todos os itens que tem ali, beleza? Tem kit médico grande e tem muita munição pras uses. Cara, não é possível que vocês não querem passar por aqui, né? Vocês não são loucos, vocês querem essas munições. Vamos pegar tudo, lindamente. Vem cá, minha bonita. Pega munição, Lara. Pega munição, Lara! Pelo amor de Deus, você tá quase comendo a munição e não pega. Sua louca. Vamos pegar esse kit médico grande e pronto. Vou respirar, lindamente. E agora eu vou acionar aquela alavanca ali daquele canto pra abrir aquela passagem ali da frente. Beleza? E é aquela passagem que vai me levar eventualmente pra aquela estrutura central na sala do lago. Beleza? Vamos acionar aqui essa bonita também. E esse é um bom momento pra eu trazer o comentário do Dragon Blade. Ele comentou o seguinte no vídeo anterior. Que quinta-feira tem a trailer do novo Tomb Raider. Essa quinta-feira já passou. Infelizmente não teve trailer do novo Tomb Raider. Mas sendo bem honesto com vocês, eu particularmente não tô com pressa de ver alguma coisa sobre o novo Tomb Raider. A gente teve alguns rumores, algumas repercussões na comunidade Tomb Raider no ano passado, no início desse ano. Teve um rumor de que o roteiro do próximo jogo tinha vazado e que a Lara Croft ia ser uma tutora de um grupo de arqueólogos e que ela ia ter um romance na história, que ela ia ter uma namorada e que ia ter drama, ia ter todas essas coisas de novo. E sinceramente, ninguém curtiu isso. Ninguém. Eu não vi uma pessoa na internet falando, poxa, que ideia legal. E isso deu uma repercussão tão grande, tão negativa, num período onde a Crystal Dynamics já tinha conseguido reconstruir a comunidade depois do reboot. Eles ficaram um ano perguntando seu Tomb Raider favorito, roupa favorita, arma favorita e de repente parece que tudo aquilo foi por água abaixo, né? Todo mundo ficou desapontado de novo, todo mundo perdeu as esperanças. Então eu sinceramente não tenho pressa, porque se esse rumor for verdade, eu espero que eles tenham um tempo pra arrumar. Então sinceramente, eu não tenho pressa pra isso. Beleza, voltamos até a estrutura central no lago. Agora sim a gente pode avançar na fase lindamente. Vou subir aqui nessa estrutura mais clara. Daqui eu vou pular pra cá. Daqui eu vou subir aqui. E daqui eu vou pegar aquela munição de use bem ali. Show de bola. Podemos entrar perfeitamente. Vamos continuar subindo essa estrutura repulsiva que tem essa coisa pulsando na parede nojenta. Vamos subir aqui. Se eu não me engano, tem munição pras Magnums aqui, né? Eu acho que é ali do outro lado. Deixa eu ver. Acho que é pra lá. É, acho que é pra lá mesmo. Do outro lado aqui dessa estrutura nojenta. Vamos ver se é isso mesmo, hein? Acho que é aqui nesse canto. Isso mesmo. Munição pras Magnums. Show de bola. Vale a pena salvar o jogo? Com certeza. Estamos no fim da fase, então vale muito a pena. Beleza. Jogo salvo com sucesso. Já vou equipar minha shotgun. Não vou continuar a fase entrando por essa porta aqui do meu lado. Eu vou entrar por essa, ok? Porque assim que eu entrar na próxima sala, vai aparecer um bicho. E se eu entrar por aqui, eu tenho uma distância maior dele. Pronto, o bicho explodiu. Estamos bem. Vou subir aqui nessa estrutura onde ele apareceu pra eu poder pegar um kit médico pequeno. E se eu não me engano, acho que é só um kit médico pequeno que tem. Eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui nos cantos. Pera aí. Não tem nada aqui. Acho que nada aqui, né? Não. Beleza. Podemos continuar na fase lindamente. Vamos entrar nesse túnel macabro. Nem um pouco amigável. Tem munição de shotgun aqui nesse corredor. Então vamos pegar tudo que aparecer. Porque por incrível que pareça, a gente já está no fim da fase. Mas a gente ainda vai precisar muito da shotgun, ok? Vamos pegar essa outra munição aqui. Perfeito. Essa porta aqui não vai abrir, tá? Ela vai abrir depois. Mas essa porta aqui vai abrir. Show. Entramos numa sala nem um pouco amigável. Cheia de bichos do mal. Vamos pegar todas as munições que tem aqui, ok? Tem outra munição bem ali do outro lado. Perfeito. Tem acho que mais uma ali. Isso mesmo. Vamos pegar essa outra munição. Venha cá, minha querida. Show de bola. Aqui também tem um altar, ó. Beleza? E em cima daquele altar tem mais munição. Assim que eu pegar uma munição específica, todos esses bichos vão acordar. Beleza? Quer dizer, eles vão estar ativos para acordar. Eles não vão acordar necessariamente. Beleza? Ó, começou essa música macabra, ok? Assim que eu sair do altar e pisar em quadrados específicos, esses bichos vão acordar. Beleza? Beleza? E o meu objetivo aqui é acordar todos esses bichos e voltar para essa plataforma. Beleza? Porque aqui eles não me alcançam e eu posso matar todos eles seguramente. Beleza? E esse é um bom momento para eu trazer um compilado de comentários do vídeo anterior. Esses comentários, todos eles perguntaram a mesma coisa, a mesma ideia. O Leandro Rodrigues Ferreira perguntou se eu sei qual é a origem do Tomb Raider 1 Gold. A impressão que ele teve é que ele é como se fosse um pacote das fases que sobraram do primeiro jogo, porque eram muito difíceis ou até incompletas, né? Ele não foi o único que teve essa dúvida. O Diego Diamond também tem essa dúvida, esse problema com a história do Tomb Raider 1. Ele até pediu desculpa se eu já expliquei isso em algum vídeo e eu não expliquei, estou explicando isso agora, fica tranquilo. Porque realmente, a história do Tomb Raider 1 Gold é muito confusa, né? A gente fica meio que sem entender com certeza qual é o motivo da Lara ter ido para o Egito de novo ou para Atlantis, né? Tanto é que o Thiago Marquês também tem essa dúvida. Ele sempre teve dificuldades de entender o propósito das expansões, né? Ele até entendeu o 2 e o 3, mas o 1 realmente é mais difícil de entender. Porque, cara, o propósito das expansões é nada mais e nada menos do que justificar o relançamento de um jogo naquela época. Nos anos 90, a gente estava começando a ter internet, né? E então, quando eles lançavam uma versão completa, uma versão Gold, né? Tomb Raider 1 Gold. Esse Tomb Raider 1 Gold é o equivalente ao que nós temos hoje quando você compra um jogo e... Esse jogo tem a versão Standard, a versão Deluxe, que você compra mídia digital, né? Esse Tomb Raider 1 Gold é a mesma coisa. É o relançamento do Tomb Raider 1, mas com uma expansão. E essa expansão é justamente para justificar o relançamento e o porquê de ser um preço cheio na época. Vale lembrar que o Tomb Raider 1 Gold foi a primeira expansão que a Core Design fez. E, querendo ou não, eles eram obrigados a fazer essa expansão, né? Vale a pena dizer que a dona de Tomb Raider na época não era a Core Design, era a Eidos Interactive. Então, se eles inventassem de relançar o jogo e eles queriam um pacote de expansão do jogo, a Core Design tinha que ir lá e fazer, entendeu? Então, eles fizeram. O Tomb Raider 1 Gold, como eu falei, foi a primeira expansão. Ela realmente tem alguns problemas de narrativa para você entender qual é a narrativa do jogo, tá? Porque se você olhar o Tomb Raider 1, o Tomb Raider 1 acaba com a ilha explodindo, não sobra nada. De repente, a gente tem as ruínas aqui de Atlântida de novo. Então, é por isso que eu acho que eles colocaram esse nome de Unfinished Business, como se tivesse negócios inacabados, como se a Lara tivesse encontrado novas ruínas. E agora ela precisa exterminar essas criaturas, esses monstros aqui na colmeia, que é o nome dessa fase em inglês, The Hive, para ela literalmente acabar com a raça dos atlantianos de uma vez por todas e seguir a vida lindamente depois disso. Essa, pelo menos, é a minha interpretação, mas a verdade nós nunca saberemos com certeza. Beleza, eu já aproveitei e quis salvar o jogo. Está faltando ainda aquele último bicho, tá? Ele vai acordar agora, assim que eu pisar num quadrado específico, que é aqui. Vamos mandar ele para o inferno. Pronto. Estamos bem para continuar na fase. Eu, inclusive, vou equipar as minhas uses, porque eu quero encerrar esse detonado com chave de ouro. Vamos pegar agora essa porta que está aberta, beleza? Vamos seguir o fluxo dessa passagem e vamos entrar aqui na esquerda, até a gente chegar nessa sala suspeita. Olha só. Vamos acionar as duas alavancas que tem aqui. Essa daqui primeiro. Vamos acionar agora a outra. A ordem não importa, tá? Mas, enfim, acione as duas e agora sim a gente pode sair daqui pelo outro lado, beleza? Assim que eu chegar do outro lado, vai ter um centauro. Eu vou lutar com esse centauro e vocês vão ver que alguns casulos vão estourar, ó. Mortal para o lado, o casulo estourou. Mortal para o lado, o casulo estourou. Nenhum bicho saiu de lá de dentro. Pois é, tá tudo bem. Todos esses casulos podem estourar que não vai sair bicho nenhum, beleza? Esse foi o último inimigo que a gente lutou aqui no Tomb Raider Unfinished Business. Vamos para o outro lado da sala. Vamos descer por essa rampa bem aqui. Atrás dessa rampa também tem alguns itens, tá? A maioria é munição. A gente não vai precisar, mas a gente pega mesmo assim. Fica para a coleção, beleza? Vamos pegar aqui munição para use. Perfeito. Vamos pegar esse kit médico grande. Show de bola. E agora sim a gente pode encerrar a fase. Vocês estão prontos? Estamos, capitão! Vamos acionar essa alavanca bem aqui. O fim da fase está aberto do outro lado desse salão e essa porta tem tempo, ok? Então vamos correndo e pulando para ser mais rápido. Show de bola. Já vamos pular. Escorrega na rampa e com estilo a gente faz um lindo swan dive e cai na água. Show! Vamos seguir o fluxo e assim que a gente chegar ali do outro lado, a fase acaba. Vamos ver a tela final de estatísticas? Beleza, pegamos todos os secrets e encerramos o Tomb Raider Unfinished Business. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Fui! Fui!